E aí pessoal, tudo bem? Aqui é o John e eu tô aqui pra falar um pouco sobre a volta do Roy Kahn ao mundo da música, né? Esse excelente vocalista e compositor que esteve afastado da cena durante os últimos oito, nove anos, está de volta e, na verdade, esse assunto não foi tão comentado tanto na mídia metal quanto nos canais do YouTube aqui que falam sobre o rock metal internacional então resolvi falar um pouquinho sobre o que representa essa volta do Roy aos palcos não aos palcos porque o cara ainda não fez nenhum show, mas já tem coisa agendada mas realmente voltar a ter o Roy entre a gente cantando e fazendo o que ele sabe fazer da sua vida assim como ele disse em uma entrevista recente que o que ele sabe fazer melhor nessa vida é cantar e é isso aí que a gente espera que ele volte a fazer assim que possível bom, pra quem não sabe, o Roy Kahn, ele foi vocalista do Camelot durante o final dos anos 90 até o final da década passada só que antes do Camelot ele tinha uma banda na noruega chamada Conception que era uma banda power metal assim, nessa levada, e eles lançaram quatro discos só que no último disco da banda, o Flow de 97, eles deram uma pausa ali, meio que acabou e tudo mais e o Roy foi recrutado pro Camelot com o Thomas Youngblood, que é o guitarrista e fundador do Camelot ele chamou o Roy e chegaram no acordo e o Roy foi a nova voz do Camelot que fez a banda dar aquele pulo gigantesco né, que... gente, se você ainda não escutou tipo, The Black Halo de 2005, faça esse favor pra você mesmo aí aprecie a história e a voz incrível do Roy, que o cara era muito fora de série nesse mesmo disco, nessa época, entre 2005 e 2003, quando eles lançaram o Karma, Epica o Epica, em 2003 lançaram o Epica, do Epica até o último disco, o Camelot foi só subindo, só subindo a qualidade era incrível, tanto do show, que tinha fogo, tinha o Roy fazendo performances incríveis era um prato cheio assim, pra quem curte aquela vibe, só que infelizmente acabou no último disco da banda né ali no Poetry for the Poison, que o Roy tava já... tava bebendo, ele tava bem desgostoso com a vida que ele tava levando e nessa mesma época ele meio que se converteu ao cristianismo né, e ao mesmo tempo ele passava por uma... um processo bem violento de Burnout né, o cara tava exausto depois de tanta turnê, porque nessa época o Pokémon não parava, os caras faziam tipo, um disco ao vivo, um disco de estúdio, um disco ao vivo, um disco de estúdio e eles tinham até um DVD programado pra ser gravado em 2011, na Pandemonium Tour, que infelizmente não foi completo né, teve até o Fablione fazendo uma boa parte da tour que o Roy infelizmente não pôde fazer né, já em decorrência da sua... seu desligamento da banda né e foi um... eu lembro que foi um... um baque bem forte pra todo mundo assim, porque o Roy é um cara fora de série assim e realmente, se você ainda não viu, por exemplo, o DVD que o Kermot gravou, One Called Winter's Night, em 2016 dá uma pesquisada aí no Google, no YouTube, que você já vai achar simplesmente incrível e o que aconteceu né, durante esse meio tempo que ali que a gente começa a contar a lidar né do final de 2010 até começo desse ano o Roy ele só focou sua vida em ficar com a família e trabalhar como professor e tipo... ele era meio que um... como é que posso dizer... um missionário ele tava fazendo um trabalho religioso lá numa igreja no interior da Noruega pra quem não sabe do Roy, ele é norueguês né e ele ficou nessa igreja aí apareceram pouquíssimas fotos assim de... a igreja né que ele compartilhava onde aparecia o Roy fazendo o seu trabalho já totalmente diferente daquela aparência que consagrou ele que era aquele cavanhaque com o cabelo bem espetadinho ele tava já careca porque... calvície chega pra todo mundo né e... tava realmente em outra vibe assim com roupas normais bem diferente daqueles coturnos e roupões aquelas roupas... metal assim, bem metal que ele usava bom... mas a questão é que ele... eu achei, eu fiquei feliz por ele porque ele tava feliz sempre que aparecia alguma foto só que... em abril desse ano, primeiro de abril apareceu uma música no YouTube com o nome de For All que era uma música religiosa e quem era vocalista? Roy Kahn foi o padre na sua conta mesmo uma conta que ele criou, sei lá um dia pra o par e... tem uma página no Facebook chamada Roy Kahn, Please Come Back With Solid Project que... sempre... teve essa vantagem dele voltar com uma banda a página ficava ali tipo... página de fã club, sabe? e foi lá que foi postado e deu aquele rebuliço todo mundo feliz ah, oi, tá de volta, tá de volta, tá de volta não sei o que... só que na minha cabeça eu pensei ah, que legal, ele voltou mas voltou com músicas cristãs beleza, a voz dele permanece incrível dá uma olhadinha na música se você quiser ver mas a questão foi que daí um pouquinho depois desse... desse upload foi no dia primeiro de abril até foi tipo... parecia mentira só que não a Scream Magazine que é uma revista de rock norueguesa tipo a nossa Road Crew aqui eles postaram um suposto vídeo do que seria o Conception ou seja, a banda que o Roy integrou e consagrou ele na Noruega era tipo como seria o ensaio do Conception só que de fora quem tava fora tava meio que filmando ali a janela, tinha só o barulho e a voz parecia muito com o Roy e juntos tinha uma foto que o cara tirou tipo uns 200 metros longe assim, a foto tava com o zoom do que parecia ser o Arkham só que ninguém mais tinha visto o cara nem sabia como é que ele tava né quando de repente sim o Conception voltou com a sua formação clássica né que gravou esses discos ali na década de 90 e não só isso voltou com uma campanha ali no meio Patreon não sei como é que funciona aquele esquema campanha coletiva que chama acho que é isso e... no Pride of the Music se eu não me engano esse é o nome e é bem legal que você pode tipo gente, é incrível o negócio você pode pagar desde pra ter o CD um autógrafo até tipo um valor altíssimo é claro pra você acampar com os caras imagina acampar com o Arkham gostaria muito mas a questão é que ou seja o Conception voltou vai lançar um EP em decorrência desse financiamento coletivo essa é a palavra e... já tem shows marcados eles fizeram algumas fotos promos até ou seja o Roy tá de volta já deu umas 4, 5 entrevistas para algumas entrevistas ao redor do mundo é legal que ele falou ó teve uma entrevista sensacional por um site italiano que ele falou sobre como foi esse processo de de saída do Camelot e o que ele ficou fazendo durante esses anos de exílio exílio público que eu digo né porque ele sempre tava com a família dele tava feliz mas a questão é que ele tava fora da mídia né e o Roy nunca teve Facebook Twitter, Instagram essas coisas todas aí então ele ficou realmente afastado ele fala o que aconteceu durante esse processo como que ele se encontrou novamente na verdade ele até fala é bem forte que se ele não tivesse saído do Camelot provavelmente ele não estaria mais nesse mundo achei bem forte isso aí em decorrência do alcoolismo que ele tava num level forte e quem sabe até outras coisas mais aqui a minha vez mas a questão é que ele está de volta a sua voz ainda permanece incrível pra quem lembra dos últimos anos o Camelot já não era a mesma qualidade vocal mas ainda assim era era um incrível de ver o cara tipo só de ver o Roy cantando ou até no palco já já deixa muito vocalista aí no chinelo sabe é é uma questão mesmo de se entregar de corpo e alma no palco que ele sempre fez com maestria até ele falou sobre isso que canções antigas ele pode continuar cantando que ele ele vai sempre interpretar aquela letra não quer dizer que ele ele aceita que ele tá cantando aquela letra que é o que ele pensa até porque ele ainda mantém o seu lado cristão né ou seja então temos a volta do Roy cantando tem alguns shows já agendados para o ano que vem vai ter uma festa de lançamento desse novo EP do Comception assim que sair e gente é um é pra celebrar esse cara voltar que sair ao metal porque realmente caras desse desse esse que late de qualidade tá bem raro hoje em dia se você ainda não viu tem uma entrevista aqui no canal com o Fábio Leone não só o Fábio né com todo o Angra mas a gente fez uma pergunta específica pro Fábio sobre o Roy porque ele substituiu o Roy ali em 2011 na Pandemonium Tour aqui no Brasil que seria né gente uma turnê com o Camelot no seu auge assim na minha opinião né com o Roy que infelizmente foi cancelada mas o Fábio fez os shows aqui no Brasil então ficou tudo certo ficou tudo bem feliz sim e então nessa entrevista com o Fábio se eu me perco aqui nas palavras desculpa ah ele ele fala que nos últimos 20 anos o Roy foi o vocalista que ele mais gostou de ouvir e realmente não tem como não gostar do timbre daquele cara você pode dizer não gostar ah gosta das músicas beleza mas o timbre do Roy não tem é divino é uma palavra que combina então é isso aí gente vamos celebrar aí não sei se você gosta do Camelot aquela fase pra mim a fase ali do Black Halo até o Poetry é sensacional sensacional então se você gosta se você gostou dessa notícia se você gosta do Roy tá ansioso pra ver como vai ser essa sua volta tocando músicas né como Conception que é um pouquinho diferente do Camelot aliás ele falou que gostou do Tommy que é o atual vocalista do Camelot ele falou que acho que o cara é muito bom e realmente gostou do último disco né que é o não vou lembrar o nome agora porque eu não escuto essa nova fase do Camelot nada contra mas achei muito genérico mas me diga aí nos comentários o que você achou dessa volta do Roy o que você espera ouvir dessa nova formação aí formação desse novo Conception 2.0 que está chegando deixe nos comentários se você quer ver mais vídeos daqui tipo rápido só falando com a câmera aqui sem edição sem muita edição sem nada então tá isso aí gente muito legal falar com vocês sempre um prazer e até a próxima